Fala família do rádio, tranquilo? Mais uma vez, mais um vídeo, todo mundo perguntando Colosso, não consigo vender minha rádio, dificuldades para vender isso aqui que eu estou mostrando para vocês no playlist ou comercial da sua rádio. Bom, esse é o grande lance, pessoal, quando nós falamos de planejamento, de negócio, que você tem que ter uma estratégia, que você tem que ter sua audiência, porque eu não consigo vender a minha rádio, é o que todo mundo sempre está falando agora. Bom, antes de você pensar em montar a sua rádio e começar a montar, você tem que ter tudo isso já planejado. Como que é? Ah, como que eu vou vender? Sim. Como você vai vender? Quantos você vai investir para a sua rádio ficar legal, para a galera ficar conhecendo e para a galera querer investir na sua rádio? O que você vai vender na sua rádio? Qual vai ser o seu público? Qual é a sua audiência? Tudo isso aí você tem que saber para você poder vender a sua rádio, senão você não vai conseguir vender a sua rádio. Você tem que entender para quem você fala, para você saber para quem você vende. Mas antes disso aí, acabamos agora de fazer uma live muito bacana, foi bem legal, junto com o Cleber Almeida, no canal Radializando, do meu grande amigo Ed. Obrigado de coração, vou deixar o link na descrição do canal do Ed, também do canal do Cleber Almeida. Foi uma discussão muito bacana, muito legal mesmo, que só quem está em rádio pode saber a importância disso aí. Quem quer começar ou quem já está no rádio, no digital, vale muito a pena você acompanhar, você curtir. Lá foi um bate-papo de extremo conhecimento, eu aprendi muito, foi bem bacana. Agradecer demais aqui mais uma vez o Ed, agradecer também o Cleber Almeida. E voltando aqui a falar sobre esse menininho aqui, que é o nosso bloco comercial, como você vai vender. Pessoal, vender você vende, só que você tem que ter esse planejamento. E na sua rádio, antes de você montar, tem que saber quanto você vai investir para chegar. Vou dar um exemplo aqui, uma foto, estão vendo? Tinha uma caixa virada do outro lado, para a praia e outro para cá. Nosso banner, tinha ali o pessoal nosso todo com a camisa da rádio, máscara da rádio, panfletano. Então isso aqui, e o som alto da nossa rádio, isso aqui é um quiosque, o tempo estava de chuva, final de semana agora. São ações promocionais, é barato? Não, não é barato. Vale a pena? Claro que vale, porque já tinha patrocínio para a gente fazer isso. Além de mostrar a nossa rádio, já tinha os patrocínios. Como você busca isso? Aí volta aquilo que eu falei, planejamento. Com o seu conhecimento, com a sua audiência, com o público, para quem você fala, você saber para quem você vai oferecer. E se você não souber disso, pessoal, é complicado, não adianta. Muita gente me manda mensagem no WhatsApp, chega lá no grupo e fala Pessoal, eu não consigo vender a minha rádio, é o grande lance, eu acabei de falar agora na live. Pessoal, não é porque você fala bem, que você vai se dar bem em web rádio comercialmente falando. Você vai montar uma rádio e vai ganhar dinheiro. Não é porque você tem muitos amigos, que eu já falei aqui também, que você vai montar uma rádio e vai ganhar dinheiro, porque seus amigos não vão ouvir. Isso aí é em tudo quanto é lugar. Só muda de cidade, mas o problema é sempre o mesmo. Isso aí porque todo mundo relata isso, seus amigos não vão abraçar a causa. Um ou outro vai, mas a maioria não vai. Então, assim, é muito complicado, pessoal, você montar. Por isso que você tem que ter um plano de negócio, tem que ter pessoas. Quanto mais profissional você conseguir colocar dentro do seu projeto, é melhor, porque o nome da pessoa se vende, é fácil de vender, o nome forte é fácil de vender. Tudo isso aí você tem que fazer o planejamento. Tem que ir para a rua, igual aqui nossos panfletos, eu deixei lá no outro estúdio. Estão sendo panfletados nos comércios, estamos deixando os comércios todos da cidade. Então, quando vai vender, a pessoa já sabe. Não dá para você só ficar esperando o pessoal te ligar e falando que quer anunciar também. Você tem que criar situações como essa aqui, uma promoção que já tinha um patrocínio. Vamos para a rua, coloca a marca da rádio, leva a sua empresa também, fica lá junto. Vamos colocar o comercial rodando a sua empresa. E tudo isso aí, pessoal, vai fazer o fly, arruma o patrocinador, coloca a logo do cliente ali também, para você ir tirando o custo de cima de você. Então assim, pessoal, não adianta mais uma vez falar, ah, Colosso, eu não consigo vender a minha rádio, como que eu faço? Cara, para mim poder falar para você o que você tem que fazer, eu teria que te dar uma consultoria. Conhecer a sua rádio, saber a sua audiência, saber como que você está na sua região, para você começar a vender. A minha rádio aqui não é uma rádio musical. Eu falo assim, a rádio musical, por segmento musical, ela vende no Brasil todo. Igual o Marcão, mais uma vez eu vou falar aqui do Marcos, da Top Samba. Rádio Top Samba, vale a pena. É praticamente líder no segmento samba e pagode. É referência. Os músicos tudo querem colocar música lá, então o que ele faz? Ele cobra para tocar música? Eu estou falando aqui porque ele fala, tá, pessoal? Ele cobra para tocar música, ele cobra para fazer live, ele cobra por entrevista e ele está certo em cobrar. É o que eu acabei de falar agora. Eu faço por dinheiro. Se você faz por diversão, você pode fazer de graça, mas quando quer amar um computador seu, ninguém vai te ajudar. Então, assim, são essas coisas. A minha não. A minha é uma rádio local. A minha é uma rádio para, claro, todo mundo ouve, pessoal de fora. Muitas vezes é uma audiência de fora, aqui da cidade, mas eu faço com informações da cidade, tento trazer a minha cidade para dentro, tanto que o nome Cidade Saúde, porque aqui é conhecido como Cidade Saúde. Então, tem que ter um conteúdo local para isso aí. Então, eu tento vender aqui no comércio, início. Depois, claro, depois eu vou tentar abrir mais isso aí. Mas de início, tentando fazer isso aqui. É diferente de uma rádio musical, de um segmento musical, como eu acabei de citar do Marcos. Então, assim, eu tenho que estar na rua, tenho que fazer isso aqui. Tem carro adesivado, tem os panfletos na rua. Aqui, só é visto quem é lembrado, pessoal. Você só vai ser lembrado se você for visto, entendeu? A Coca-Cola até hoje, você vê anúncio da Coca-Cola. Por isso que essa potência. Você vê rádio comercial de Dian, convencional, com a mesma foto. Você vê carro na rua, você vê promoção, você vê por que disso aí. Porque eles precisam de aparecer para poder vender. Então, é isso aí, pessoal. É o que eu falei. Para mim poder falar. Quem me procura falando. Ah, não consigo vender minha rádio. Como que eu faço? Só se eu fizer uma consultoria para vocês, para poder falar. Do contrário, você pode começar a identificar isso aí. Mas antes de você iniciar a sua web rádio, pensa em quanto você vai investir nela, até ela chegar no ponto de ser vendida. De ser interessante para o anunciante pagar para anunciar na sua rádio. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Que o Papai do Senhor abençoe. E o vídeo de hoje é esse. O Ed fala que eu gravo na hora, mas é mais ou menos na hora mesmo. Dúvida do pessoal. Valeu, um abraço. Passa lá no canal do Ed. Obrigado, Kleber Almeida. Obrigado, Ed. Obrigado, Radializando. E aí, ok.